Eu sei que na manhã dessa segunda-feira você deve estar puto com o Atlético. Eu sei que na manhã dessa segunda-feira você deve estar pensando assim Caralho, começo de campeonato e a gente já deixou dois pontos pelo caminho contra o fraco Juventude. Eu sei que na manhã dessa segunda-feira você deve estar pensando Cara, o time não tá jogando nada. E eu nem quero falar se você tá certo ou se você tá errado. Concordo com algumas coisas e discordo com outras. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre o principal fato do jogo. Que foi o retorno de Nicão. Já estreando, já marcando gol, já sendo fundamental. Já mostrando que vai naturalmente ser titular de uma posição Que a gente tem muito mais jogadores criando um cenário improdutivo Do que produzindo alguma coisa ali pro Atlético. A volta do Nicão é talvez a melhor coisa que a gente tire desse jogo contra o Juventude. Eu acho que a gente vai pro jogo contra o Vasco com mais certezas Em relação ao time titular do Atlético que ainda gera muita incerteza Em quem precisava ter o mínimo de convicção Que é o técnico Kuka. O Atlético não sabe se joga controlando. O Atlético não sabe se joga em transição. O Atlético não sabe se joga com atacante mais de área. O Atlético não sabe se joga com pontas. Se joga com meia. Com meio mais preenchido. O Atlético ainda tem muitas respostas pra responder pra si mesmo. A chegada do técnico Kuka com 12 jogos já de temporada justifica algumas coisas. Não todas. O Atlético precisava ter uma ideia mais bem estabelecida. Parece que na cabeça do treinador o time consegue competir E conseguiria competir se tivesse mais jogadores. Isso ninguém tem dúvida. Mas também acho que de alguma maneira falta buscar soluções dentro do elenco. O Atlético é um time que tem seu perfil de jogador. Óbvio que vai mesclar. Óbvio que vai contratar jogadores mais prontos. Mas ignorar a qualidade dos nossos jovens. Ou de jogadores que poderiam contribuir. Caso você tivesse uma mudançazinha ali no esquema. Acho que não é o caminho pra gente ver o sucesso desse Atlético de 2024. E acho que o técnico Kuka naturalmente vai perceber isso. Mas isso é tema pra outro vídeo. Eu quero falar sobre o Nicão. Porque naquele momento onde o Nicão entra. Eu nem lembro no lugar de quem o Nicão entra. Vou ser bem sincero com vocês. Talvez do Coelho. Mas quando o Nicão entra o Atlético já era melhor no jogo. Quando o Nicão entra o Atlético já empurrava o Juventude pra trás. Quando o Nicão entra o Atlético já sufocava o Juventude. Criava situações de gol. Incomodava o Juventude. Já tinha colocado bola na trave. Quando o Nicão entra não era um Atlético que a partir do Nicão começou a produzir. Mas quando o Nicão entra o Atlético conseguiu ser efetivo. Essa foi a grande diferença do Atlético com o Nicão e sem o Nicão. O Atlético talvez sem a entrada do Nicão estaria tentando até agora fazer um gol. Porque esse Atlético de 2024, pelo menos no início das principais competições, é um Atlético que é pouco efetivo. É um Atlético que entrega poucos gols. É um Atlético que entrega pouca capacidade de chegar na frente do gol e marcar gol. Se o Atlético tivesse um pouquinho mais de efetividade, tinha ganhado do Juventude. Então assim, o Nicão, quando ele chegou eu falei exatamente isso. O Nicão ele chega pra entregar em momentos decisivos. E quando eu falo entregar em momentos decisivos, não necessariamente numa semifinal de Sul-Americana. Tenho certeza que numa semifinal de Sul-Americana também. Prefiro muito mais contar com o Nicão do que com o Coelho e o Julimar. Mas ser decisivo durante 90 minutos em jogos de campeonato brasileiro, em jogos das fases iniciais, tanto de Copa Sul-Americana quanto de Copa do Brasil também. O Atlético, ele não pode ficar dependendo da defesa dele não tomar gols pra ele construir os resultados. O Atlético não pode ficar dependendo da defesa passar ilesa pra ele ganhar partidas. Porque é basicamente isso que vem acontecendo no início do campeonato brasileiro. Não tomou gol contra o Cuiabá ganhou, não tomou gol contra o Inter ganhou. Tomou gol contra o Grêmio, acabou perdendo. Tomou gol contra o Juventude e acabou empatando. Então, assim, pra um time que acho que ainda tá numa fase de amadurecimento, e eu sei que tá tarde pra esse Atlético amadurecer, mas uma série de erros ao longo da temporada proporcionou isso, a capacidade decisiva do Nicão vai ser fundamental. A capacidade de aparecer no momento certo, e óbvio, teve impacto em vários outros cenários. A quantidade de bola longa que o Atlético procurou o Nicão foi muito grande. A quantidade de bolas longas que o Atlético, assim, olhou, porra, não conseguia sair por baixo, era bico no Nicão. E talvez isso seja uma tônica de um time que a gente sabe que em muitos momentos tem dificuldade em transição. Então o Nicão, ele passa a ser um jogador que já foi muito útil nesse quesito, do pivô, da asa aberta ali pra proteger, receber essa bola e esperar o time transicionar. O Nicão foi muito importante em você ter diálogo no ataque. Eu ouvi muitas críticas a Fernandinho, eu ouvi muitas críticas a Zé Pele, eu ouvi até algumas críticas ao próprio Nicão, mas a gente conseguia prender a bola no campo de ataque muito mais. Não sei se era o ideal, mas se você fosse ver o que o Atlético tava fazendo no primeiro tempo, era a bola chegava no campo de ataque e voltava, chegava no campo de ataque e voltava, chegava no campo de ataque e voltava. Esse time tem que ter retenção de bola, esse time tem que ficar com a bola no ataque, esse time tem que se sentir confortável com a bola. E mesmo o Nicão naturalmente criando problemas na hora de recompor, o Nicão ajuda muito o time a se sentir confortável com a bola. É o que eu sempre falo pra vocês. O talento precisa falar mais alto, o talento precisa ter mais peso do que o jogador que corre, o jogador que se dedica. Se você conseguir ter um talentoso que se dedica, ótimo. Mas o talento do Nicão precisa falar mais alto, que é a competitividade de Julimar e Coelho, ou a suposta competitividade de Julimar e Coelho. A partir de agora, pro jogo contra o Vasco, eu tenho certeza que o torcedor do Atlético nem vai pensar duas vezes. O torcedor do Atlético já considera o Nicão como titular, e acho que se o Cuca teimar em algum momento, vai ser só perda de tempo, porque o Nicão vai se justificar titular. E eu confesso, eu tinha uma pulga atrás da orelha. Mas a gente precisa. A gente precisa, pelas peças que estão ocupando uma vaga que pode ser de um jogador muito melhor, a gente precisa, porque a história pode ser reiniciada. Acho que Nicão e Atlético merecem ter esse casamento reiniciado. Acho que Atlético e Nicão merecem ter esse casamento, assim, de volta. Porque eu acho que a resposta vai ser muito boa, tanto pra Nicão quanto pra Atlético. Então, a partir do jogo contra o Vasco, eu, pelo menos, vou cobrar. Nicão merece ser titular. Contra o Ipiranga, acho que a gente tem que poupar, tá? Sem muito segredo ali. No jogo contra o Ipiranga, acho que a gente tem que poupar, acho que a gente tem que optar por um time reserva. Mas é muito bom ter mais uma peça no setor ofensivo que ainda não é um setor ofensivo confiável. Seja por dentro, seja por fora, o Atlético é um time mais forte com o Nicão em campo. Ah, Thiago, mas você tá falando isso só por causa de um jogo e tudo mais? Não. Eu tô falando isso por causa de 20 jogos do Julimar. Eu tô falando isso por 20 jogos do Coelho. E eu tô falando isso por causa de 6, 7 anos do Nicão. Volto a dizer, em nenhum momento eu achei que era o Nicão do São Paulo ou o Nicão do Cruzeiro que tava voltando. Eu sabia que era o Nicão do Atlético que tava voltando. O fator psicológico vai ser fundamental pro Nicão seguir nos ajudando. Ele tá à vontade, ele sabe que ele tá em casa. Ele sabe que a maré agora tá a favor dele. Não tem vento que voa contra Michael Vinícius quando o assunto é clube atlético paranaense. Todos os ventos voam a favor do nosso ídolo. Então, assim, é muito bom ter o Nicão de volta. É muito bom ter esse reencontro. É muito bom saber que a gente tem uma peça confiável no sistema ofensivo. É muito bom saber que a juventude de Christian, a juventude de Zappelli, o próprio Léo Godói vai ter uma peça ali melhor pra interagir. Uma peça mais pronta. Uma peça mais cascuda. Uma peça, volto a dizer, mais confiável. E, assim, torcer pra seguir nos ajudando. Não vai marcar gol todos os jogos. O Nicão nunca foi essa peça. Mas eu acho que entrega um pouquinho mais de casca, entrega um pouquinho mais de prontidão, entrega um pouquinho mais de um jogador preparado pra um jogo de campeonato brasileiro, um jogador preparado pra um jogo de mata-mata. A gente não vai precisar dele explodindo, a gente não vai precisar dele fazendo a melhor partida do mundo. Então, assim, muito bom ter de volta. Muito bom ter de volta. Acho que o Atlético passa a ser um pouquinho mais Atlético novamente. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.